Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Olá, muitíssimo boa tarde, seja você meu amigo bem-vindo, seja você minha amiga muito bem-vinda, está começando mais um A Casa é Sua, sou eu Tati Simon, fechando a programação aqui da nossa TVC desde cedinho, desde o RCN Notícias às seis e meia da manhã, agora uma da tarde, eu venho para fechar com chave de ouro com A Casa é Sua, seja você muito bem-vindo aqui à nossa casa, à nossa emissora TVCHD, canal 13.1 e aliás, seja bem-vindo também quem nos acompanha pelas páginas de Facebook, acessa lá, pega seu celular, começa a seguir a gente no arroba JP News MS, tem também live no arroba Cultura e TVC, aproveita para seguir, para curtir, para compartilhar, para comentar, manda seu recadinho aqui na nossa live, pode mandar WhatsApp também se você preferir, viu? A gente está online também, manda no 996697152, manda áudio, manda selfie, manda vídeo, fique à vontade, os nossos canais de contato com a comunidade, sempre abertos e é sempre um prazer falar com você, viu? Hoje é dia 30 de março, dia mundial da juventude, posso comemorar? Não sou tão velha assim, estou na flor da idade, na juventude, parabéns para mim, parabéns para todos os jovens, né? E como é quarta-feira, é dia do nosso quadro Morar Bem com a corretora de imóveis Vanjamelo e também porque é quarta-feira, é dia de Marizinha dar as caras com Mari Help, toda aquela ajuda de toda semana, inclusive, vamos começar de Mari Help hoje? Quarta-feira é dia de Mari Verdun chegar com todo o seu encanto, todo o seu brilho, toda a sua santa ajuda com o nosso quadro Mari Help. E ó, na primeira semana de março, nós falamos sobre o empoderamento da mulherada que frequenta Clube de Tiro aqui em Três Lagoas, quem está lembrado? Foi uma reportagem super especial que ela trouxe para a gente. Hoje, Mari Help, o último do mês de março, também está especial. Bora falar de mulher forte de novo? Bora, manda ver Mari! Mari Help! Quarta-feira, 30 de março de 2022, última semana do mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Mas calma, antes de te contar o que eu preparei para o Mari Help de hoje, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar em marido de aluguel? Já, né? É aquele homem que você contrata para fazer algum tipo de serviço em sua residência pensando que você, mulher, não conseguiria fazer. Mas olha só, isso é coisa da sua cabeça, viu? Nós, mulheres, não só podemos, como conseguimos fazer o que queremos. Pode escrever aí. Então, hoje, o Help vai dar dicas para vocês que não têm marido. Ou digamos que tenha, mas não quer depender apenas dele para resolver algum serviço, digamos que difícil. Principalmente se for ali, né? De última hora. Mas vem comigo que eu vou ouvir junto com vocês o que a mulherada tem dificuldade. Bora lá! Fabrizio, casada ou solteira? Casada. Me fala uma coisa, o que que seu marido faz em casa? Qual o tipo de serviço que você acha que você não dá conta de fazer? Ai, tem muito, tem trocar torneira, pneu mesmo do carro, olhar se a água está certinha, né? Ai, tem trocar botijão de gás e muitas coisas. Seu namorado, ele faz algum serviço que você acha que não consegue fazer? Troca o chuveiro. Me fala uma coisa, o que que seu marido faz em casa? Qual o tipo de serviço que você acha que não dá conta de fazer? Parte elétrica, parte mecânica de carro, essas coisas eu não entendo, então é maridão que mexe mesmo. Viu só? Manutenções domésticas são as mais citadas, mas eu posso te provar o contrário. Quer ver só? E ficando por aqui, eu pergunto pra você, amiga Tati, o que o Bruno faz lá na sua casa que você acha que não consegue fazer? Responde aí. Migamari, ó, joinha pra você e vou responder sua pergunta, mas vou responder olhando no seu olho, chega mais, migamari, que está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda, boa tarde, migamari. Boa tarde, muito obrigada. Migamari me questionou no Mari Help da semana, o que que o Bruno faz por mim que eu acho que é, o que você acha? Migamari, vou inverter a resposta, ao invés de dizer o que Bruno, meu senhor, meu marido faz por mim, vou dizer o que ele não faz, porque ele faz tudo. É, ele atende todos os meus caprichos. Ótimo, porque ela é sincera, tá vendo, né, Bruno? Ela é muito sincera, isso é muito bom, migamari. Migamari, calibrar pneu de carro. Boa. E nem dirigir de carro, porque eu vou querer saber calibrar o carro. Eu sei, sabia? Mas eu não sei, eu também não tenho interesse em saber. Não quero aprender. Não quero aprender. A única coisa, né, que eu faço, e assim, é um sinônimo de satisfação pra mim, é aquilo que eu tava falando nos bastidores pra você, é a tal da barata. Ah, amiga. Matar a barata, pra mim é questão de honra, eu detesto barata. Só se eu tiver sozinha, eu mato, porque eu não durmo enquanto eu ver a barata lá. Mas aí o Jailton que mata? Não, o Jailton que mata. Senhor, seu marido que vai fazer as honras? Não, eu senti cheiro, eu falo, amor, tem barata aqui. Ele já vai, já vai à procura da barata. Não, matar a barata é comigo. Agora, abriu a tampa da azeitona, do ovo de codorna, a latinha da sardinha. É o Bruno. Força. A força é ele, o chuveiro, é o Bruno, o carro, qualquer coisa. Gente, se queimar o farol, eu não vou ver quem queimou o farol. A torneira. É o Bruno. É o Bruno na minha vida e em tudo, miga Mari, tá respondido. Tá respondido no almoço. Mas só pra esclarecer pra nossa audiência, é um capricho, né, porque eu daria conta. Sim, se a gente quiser, a gente faz. Mas, né, eu deixo o maridão fazer também por mim, a gente gosta também. A gente gosta, é. Bom, vamos, obrigada pelo Mari Help dessa semana, eu adorei, viu? Espero que o pessoal também tenha gostado. E de semana que vem, já está aí no gatilho, mulherada, meninas, edição especial pra quem é fã e assim como eu, não manja muito de maquiagem, o episódio perfeito pra vocês, né? Não perca a próxima quarta, uma da tarde aqui. Exatamente. Agora mudando de papaganço, mas continua aqui, porque você preparou uma receita pra gente, né? Sim. Ontem a gente exibiu aqui aquela receitinha mineira, franguinho quiabo. Delícia. Hoje não é uma receita regional, é uma receita mais sazonal, período do mês. Nossa, gente. Hoje é dia 30 de março. Amiga Mari, penúltimo dia útil do mês. Tem dinheiro aí pra comprar um quilo de frango? Nem cartão, amiga. Nem crédito. Tem dinheiro aí pra comprar um quilo de carne? Não. Mais um quilo de abobrinha. Um quilo de abobrinha tá ali cinco e pouco? Sim, quatro e pouquinho. Três e pouco você achar na oferta, se pesquisar ali na feira do bairro. Ah, com certeza. Aí consegue. Consegue. Então aí você vai acompanhar a dica da receita de hoje que Marizinha preparou uma torta de frango. Vai garantir a janta em casa sem pesar no orçamento. E tá uma delícia, viu, gente? E é uma delícia. Então bora conferir. Bora. Vamos ver juntos. Tem abobrinha aí em casa? Hoje a receita minuto é uma torta de abobrinha super leve e gostosa. Anota aí a lista de ingredientes. Três abobrinhas italianas raladas, duas cebolas em cubos, três dentes de alho picados, dois tomates sem sementes em cubo, dois ovos, meia xícara de leite, meia xícara de farinha de trigo, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, duas colheres de sopa de salsinha picada, uma colher de chá de orégano, uma colher de sopa de fermento em pó, quatro colheres de sopa de farinha de pão ou panko e uma xícara de queijo parmesão ralado. Pra preparar, em um recipiente misturar a abobrinha, a cebola, o alho e o tomate. Junte os ovos, o leite, a farinha de trigo, o sal, a pimenta, a salsinha e o orégano e, por fim, o fermento. Misture bem e coloque em um refratário untado com manteiga e polvilhado com farinha de pão. Cobrir com a farinha de pão e com queijo parmesão e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos ou até que esteja dourada. E prontinho, bom apetite! E bom apetite! Ainda bem que eu vim pro programa, assim como ontem, já com a refeição feita, porque não é fácil acompanhar a dica da receita do dia com Mari Verdun, viu? Ó, delícia! Mari, obrigada! Vamos fazer uma pausa bem rapidinho? É o tempo só de você molhar o bico, tomar um golinho d'água. Na volta tem bate-papo com o Van Jamelo, viu? Fica por aí! Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts, meia sete, dois um zero quatro, trinta e cinco setenta e um, cresce trinta e um nove barra MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor, uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no trinta e nove dezenove onze noventa. O maior lançamento de casas em Três Lagoas, Vilas de Cartagena. São casas de sessenta e quatro metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento, zero de sinal. Mensais da entrada a partir de quatrocentos e noventa e nove reais e documentação será grátis. WhatsApp quarenta e um nove nove um zero cinco zero zero quatro um. Um empreendimento com a qualidade TECOL. Não falei que era rapidinho? Já estamos de volta com a Casa Sua desta quarta-feira, meiuca de semana, como diria meu amigo Totó. E porque é quarta-feira, é dia de Mari Help, já vimos o Help da semana e também é dia de Morar Bem. O nosso quadro com a nossa queridíssima Van Jamelo. O quadro Morar Bem desta semana vai falar de uma parte que eu, particularmente, Tati e Simon, tenho pavor. Estou falando da burocracia da coisa. Inclusive, deixa eu te perguntar, você sabe o que é o tal documento? Só de falar eu chego a arrepiar de tanto pavor que eu tenho palavra documento, burocracia, a escritura de imóvel. Você sabe me dizer qual é a importância da escritura, como fazer uma? Eu não tenho a mínima ideia. Mas, ainda bem que existe na minha e na sua e na nossa vida, ela, Van Jamelo. Então, roda a vinheta. Já estou aqui sentada, postos ao lado de Van Jamelo, que hoje quase me deu balão, mas chegou. O que eu tenho que dizer? Ó, quem diria, né? Pra quem fica aí falando, cidade pequena, cidade pequena nada. Não, estamos tendo trânsito, gente, pelo amor de Deus. Engarrafamento. É, está tendo naquela saída lá da linha, que agora fizeram, que agora estão mudando tudo ali. O pessoal vem já lá do Parque São Carlos, já faz uma fila pra atravessar, pra pegar. E nós aqui estamos no bairro Vila Nova, né? O pessoal de casa que talvez não saiba onde fica a emissora, nós estamos no Vila Nova. Um pouquinho distante aí do São Carlos, né? E eu pernada. E eu pra chegar aqui, eu saio lá da van. Então, imagina, vou lá na Fulec, depois você não chegou aqui. Faz um L. É, exatamente. Mas chegou, é isso que importa. A gente vai deixar ninguém na mão, ainda mais pra falar de escritura. Ô, Vanja, é só de escutar essas palavras. É, não, não. Tem gente que sai correndo. Já me dá um arrepio. Certo. Porque assim, a gente quer a casa nova, a gente quer a casa nova. Mas só de saber, a fila do banco, a fila do cartório, essas coisas já dá pra voar. Já, já dá mesmo. Mas vamos lá. Como que a gente faz, então, a escritura de um imóvel público? Bom, vamos lá. A partir do momento que você já faz a compra, né? Entre as partes, acertaram valores, acertaram toda essa parte, que também não é fácil, né? Ajustar os valores. Mas essa parte, pra mim, ainda é menos preocupante do que essa segunda. Aí nós vamos pra uma outra parte. Hoje, todas as cidades, elas trabalham muito com o mercado, com o valor de mercado. Então, por exemplo, acabamos de fechar o negócio, eu sou obrigada a abrir uma avaliação pela prefeitura. Porque o valor venal, a planta de valores que é cobrado o IPTU, ela é defasada. Se a gente for analisar. E não dá pra também chegar ao preço de um mercado, né? Porque senão ninguém vai conseguir pagar um IPTU. E aí, o que acontece? Quando eles fazem esse valor de mercado, eles atualizam na venda pra cobrar o ITBI. O que é o ITBI? O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens. É quando sai do meu nome e vai pro teu nome. Essa taxa a gente paga junto à Prefeitura Municipal de Três Lagos. Vamos falar Três Lagos, né? E aí, cobra-se essa taxa, é pelo valor de mercado, não é pelo valor venal. Então, já seria o primeiro imposto que você estaria recolhendo. Depois desse... Aí eu tenho que contar que o fiscal que vai avaliar também esteja num bom dia pra não colocar o valor tão em cima? É, não. Na verdade, nós temos uma comissão que é formada por alguns profissionais, tá? Que trabalham com essas plantas de valores. Então, tem funcionários da Prefeitura, tem alguns corretores que são nomeados, né? Eu até, esse ano eu não sei quem é essa comissão, até tem que ir atrás, ver. É bom a gente saber. Então, forma-se uma comitiva, né? Que vai até o local, é estudado isso. A Prefeitura já tem hoje com a tecnologia, né? Já consegue ter uma visão até do Google, né? Por cima, se tem área construída, se não tem. E aí é colocado esse valor. Tendo esse valor, o cartório trabalha com o valor maior. O cartório que eu falo, gente, é onde a gente vai lavrar a escritura, tá? É trabalhado com o valor maior. Então, é em cima desse valor que a gente vai mensurar os valores de escritura e de registro. Aí, se você tá pagando no valor... Hoje, nós temos uma questão também do imposto de renda. Se você, vamos supor, um terreno vale 100 mil, a Prefeitura vale assim, você tá pagando, você tá negociando em 100 mil. A Prefeitura avaliou por 80 mil. Aí é um acerto entre as partes. Por quê? Todo imóvel hoje que você negocia e você passa a escritura, é uma comunicação direta com a Receita Federal. Os cartórios são obrigados a repassar isso. Então, eu sempre vou falar do meu aconselhamento. Se você já tá negociando um valor cheio, 100 mil, você vai ter que tirar da sua conta os 100 mil, faça a escritura correspondente ao valor que você tá pagando. Por quê? Ninguém tem costume de fazer a atualização de imposto de renda quando vai fazer a declaração. Tem muitos casos dentro de Três Lagos que a pessoa pagou 35 mil no imóvel lá em 1900 bolinha. E aí, hoje, resolve vender. A casa vale 500 mil. Então, vai ter um lucro imobiliário. Então, são alguns detalhes que a gente vai aconselhando pra... É tudo um caminhar, você tá vendo? Se começa errado lá atrás, você vai tendo problemas lá na frente. E você tem muitos macetes. Tem muita... E aí, o que compõe uma escritura? Seria os documentos pessoais, né? Certidão de casamento, documentos pessoais RG, CPF, comprovante de endereço. Se tiver que nomear algum procurador, é necessário fazer essa procuração com antecedência. Porque depois tem que ter uma comunicação entre cartórios se hoje a procuração tem validade ou não. Além de recolher o ITBI, depois gera as custas dos cartórios. Então, era isso que eu ia te perguntar. Pra ficar mais claro pra gente entender as custas. Porque a hora que mexe no bolso do consumidor, que a gente começa a ficar com o ouvido em pé. Então, é o valor do ITBI. Do ITBI. E depois no cartório. É, porque é assim, ó. Quando a gente tá negociando um imóvel, o corretor que tá nessa negociação, ele é obrigado a mostrar uma certidão negativa de débito. Ou que não tenha ônus. Seria o primeiro documento que a gente tem um custo. Que hoje custa R$ 39,80. A gente tira no cartório de registro. É pra você mostrar a idoneidade do bem. Que ela não tá com nenhum problema. Ele pode ser negociado. Então, seria o primeiro custo. Esse custo de quem que é? É do vendedor. Que é ele que tem que mostrar a idoneidade dele perante a venda. Certo. Fechou? Fechou. Vai pra prefeitura pedir avaliação. Sobre o valor da avaliação, é calculado o ITBI. Imposto da prefeitura. É 2% sobre o valor de avaliação. Depois desse valor, vai pro cartório de lavrar a escritura. Aqui em Três Lagoas, gente, muita gente se confunde. Nós temos o terceiro, o segundo e o quarto que faz. O primeiro é só pro registro do imóvel. Aí eles têm uma tabela. Se o imóvel vem de 20 até 50 mil, tá dentro de uma tabela. De 50 a 100 mil, tá dentro de uma tabela. E assim vai. Não tem como eu te explicar que seria um valor engessado. Exatamente. E lá no registro, normalmente a gente calcula assim. Se você pagou de escritura 3 mil, o valor de registro é metade do valor da escritura. Do documento que você fez em cartório. É, mas uma bolada, né? Que vai nesse monte de papel aí. É, e hoje, por isso que se torna um pouco mais assim, caro, porque a gente recomenda as pessoas fazerem pelo valor que tá tirando de dentro da conta, né? Por causa da questão do imposto de renda. Aí fica mais oneroso mesmo. Sim, com certeza. Ô, Vanja, e quais que são os riscos de não se fazer a escritura e o registro de um imóvel? Então vamos lá. Aliás, eu posso ter um imóvel sem ter escritura? Muitos em 3 de agosto conseguem ter. Fora da lei. Fora da lei. Não é que é fora da lei, gente. É, antigamente, né? A gente tem uma cultura, a gente não pode esquecer disso, né? Lá atrás, os nossos avós negociavam as coisas tomando café. Não é verdade? Comendo um pedacinho. Não, mas 3 de agosto, tinha um horário de café em 3 de agosto. Quatro horas da tarde. Você podia passar nas casas, nas varandas. Estavam todos eles tomando cafezinho, sempre com um bolinho, né? E ali eles entravam em negociação. Até saía venda de gado. Era coisa bem complexa. Era uns mercados que desistiam nas varandas. E aí o que acontece? Muita gente confia naquela pessoa achando que ela vai viver eternamente. Aí quando um contrato não tem a parte dele feita, né? Sai do contrato, vai pra escritura, todo o trâmite. O contrato não é que ele perde o valor, não vai perder o valor. Só que você vai ter que ir atrás dos herdeiros, você vai ter que ter uma demanda maior, vai ter que contratar advogado pra isso desenrolar. Consegue? Consegue. Eu muitas vezes tenho esses tipos de situações dentro do escritório e vai uma demanda. Então tem processo que demora 3 anos, 4 anos. Às vezes não, às vezes não, você já acha todo mundo rápido. Mas resolve. Eu não aconselho fazer negociação em cima de contrato. Por vários motivos. Aqui ninguém vai ficar pra semente, né? Então um dos maiores riscos é a morte. A outra situação que eu aconselho é quando a pessoa faz a escritura e acha que já tá seguro. Não tá. A segura é só o seu título de propriedade. É que foi, você negociou, você pagou o ITBI, você pagou toda aquela despesa da escritura, mas não foi registrar. Se uma pessoa que não for honesta, ela pode vender novamente o imóvel. Então só tem a escritura e não é garantia? Não basta. Não é, não tem garantia. Tem assim, tem a data da compra. Entra numa defesa. Por exemplo, a Tati comprou janeiro, mas aí o vendedor vendeu de novo e fez uma escritura em março. Qual que tá valendo? Qual que prevalece? A sua. Ainda que ele consiga o registro. Aí, então, nessa situação, quando aparece uma situação dessa no registro, o registro já suspende e chama todo mundo. E nessas horas, quem fez isso já não tá dentro de três lagoas. Mas uma escritura, ela dura pra sempre? Dura, desde que você... Então ela não tem validade. Não, assim, a escritura, ela vai ter mais validade se você pôr ela lá no registro. Se você ficar com ela em posse guardada na sua casa, ela não tá tendo tanta validade. Ela só tem título de propriedade. É que você, naquela data, você negociou, você pagou os impostos, mas você não finalizou. Lá no registro é onde tá a identidade real de quem é o proprietário daquele imóvel. Entendeu? É a comunicação entre cartório de que lavra a escritura, você como comprador e o vendedor, onde você tá comunicando ao registro que você ou se desfez de um bem ou você comprou um bem. Lá é o ponto final de toda essa história. Sem essa história final lá, você fica só com o documento na mão onde não vai apresentar nada. Ô, Vanja, agora dúvida de cliente mesmo. O corretor de imóveis, assim como você, pega na mão do cliente, acompanha, vai lá na prefeitura, vai lá no cartório, fala todo esse monte de palavra difícil que você falou aqui hoje. Então, gente, quem tiver dúvida pode me perguntar, porque é muito técnico, né? Sim! É isso que eu tô falando, que você me perguntou agora. Quem quando encontra esse vocabulário, é difícil mesmo. E eu pego pela mão mesmo. Eu explico passo a passo, às vezes eu assumo a posição, faço prestação de conta, porque ninguém quer ficar nesses lugares. Deus me livre! E eu não é pra falar não, mas o corretor tem umas portas mais acessíveis. Com certeza! Tem as fontes. Tem. Eu não sei. Esse que é só jornalista que tem. Então, eu quase não saio do escritório, porque hoje o WhatsApp, com essa situação de poder ter provas junto ao WhatsApp documental, muita coisa eu já encaminho direto pra prefeitura e vou tendo só o retorno, né? E fora que a prefeitura, ela disponibilizou pra gente também um canal, um guichê só pra atender a demanda imobiliária. Nossa, muito bom! É excelente! Viabiliza demais! Nossa, muito! Você não perde tempo! Com certeza! Vanja, obrigada! Ai, eu adorei! Olha, deu uma clareada aqui na cabeça do ser humano limitado! É, a gente vai muito rápido, assim, mas eu sempre me coloco à disposição, tá? Com certeza! E você sempre está muito disponível? Estou! De verdade, literalmente! É, de verdade! E se o pessoal de casa ficou com dúvida, pode te acionar, pode mandar no WhatsApp aqui do programa Casa é Sua, pode mandar também na live a sua dúvida, que eu anoto e eu trago aqui na semana que vem. Tem outra coisa que eu gostaria de mencionar. O escritório também faz esse tipo de trabalho, tá? Ele desenvolve... Faz o escopo? É, chama despachante imobiliário, a gente faz, tá? Ai, que ótimo! Que bem são na vida do cliente! É verdade! Vanja, obrigada! Eu que agradeço! Espero aqui na quarta-feira que vem! Deus quiser! Até lá, se ficar com saudade da Vanja, dá um pulo lá no Instagram dela! Arroba Vanja Melo! Só seguir, pode mandar direct, pode mandar dúvidas ali pelo direct, pelo WhatsApp, pode mandar no nosso também, que eu vou passar a dúvida pra nossa correspondente! E eu vou amar responder! Tá bom, Vanja, obrigada! Eu que agradeço! Sem tempo pra mais nada aqui no A Casa É Sua, deu-me a hora, preciso ir embora! Mas antes, ó, beijo pro pessoal da loja Estrela Casa e Decor, a loja que veste a minha casa! Se você tá reformando, se você vai presentear alguém, quer mudar um cantinho de casa, passa na Estrela Casa e Decor antes, tá na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa! Eu vou nessa, mas amanhã é quinta-feira, se Deus quiser, eu tô de volta! Beijo, tchau, tchau! Apoio! Verde Flora e Garden Flora! Flor e Cultura e Paisagismo!